Tarde Especial Entrevista 500 crianças das 5 escolas mantidas pela Santa Casa de Misericórdia continuam sendo atendidas Tempo de pandemia? Não é fácil, viu? Não é fácil manter e fazer esse trabalho mas ele não parou Na linha, nós estamos com a gerente de assistência social da Santa Casa de Misericórdia Esmeralda Moura Muito boa tarde, Esmeralda Bem-vinda ao Tarde Especial de hoje Boa tarde, Ivanildo Muito obrigada pelo convite Boa tarde nessa tarde especial É sempre uma alegria ter você também A gente ia trazer você a semana passada mas justamente foi no dia que a gente trocou o nosso gerador aqui e não tivemos o programa mas estou feliz em tê-la também nessa semana Esmeralda, muitas crianças dependem das aulas para inclusive fazer as refeições Como é que vocês estão dando conta da alimentação se não tem aula presencial? As aulas estão suspensas e a alimentação continua? Exato, Ivanildo Esse é um problema que a gente enfrenta Elas estão com as aulas suspensas não podemos dar o reforço pedagógico o suporte psicológico que nós oferecemos e nutricional também e essa segurança alimentar ela é importante ela não pode ser suspensa e então nós estamos dando essa nós estamos junto às comunidades das crianças que atendemos nos educandários e oferecendo cestas básicas dando toda essa assistência nutricional e para que isso não pare nós estamos constantemente fazendo uma campanha para a participação da sociedade que é muito importante fazer essa convocação da sociedade para nos ajudar nesse momento A cada entrevista que a gente faz aqui e trata do tema principalmente Santa Casa a Santa Casa sempre nos surpreende porque há quem pense que a Santa Casa é somente a questão do hospital mas as unidades de ensino e a gente está falando aqui de escolas atendidas pela Santa Casa onde elas estão? Estão todas na região metropolitana ou tem alguma no interior, Esmeraldo? Nós temos também no interior nós temos três educandários que oferecem suporte de contraturno escolar junto com as respectivas escolas municipais são duas em Recife que é a Casa da Providência que fica ali no bairro do Parnamirim ali perto do Hospital Maria Lucinda temos o educandário Magalhães Baixos que fica na Várdia e temos o educandário Santa Tereza que fica ali na entrada de Santa Tereza portanto no município de Olinda mas temos duas escolas normais também de educação infantil uma fica ali pertinho também da Casa da Providência ali no bairro do Parnamirim e temos uma escola no município de Jaqueira depois de Palmares um pouco depois de Palmares então nós temos cinco educandários duas escolas, três educandários portanto cinco unidades escolares temos também o Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz que fica ali no bairro da Capunga ali nas Graças aqui em Recife e temos os dois abrigos de idosos um em Palmares e um aqui em Recife na Várdia que nós já conversamos em outra oportunidade sobre essas duas unidades e nessas unidades educacionais nós apoiamos em torno de 500 crianças são 500 crianças beneficiadas que precisam muito do nosso suporte do nosso apoio porque são crianças que estão em vulnerabilidade social, Anilda entendi e a Santa Casa Esmeralda vai realizar alguma campanha agora no São João para arrecadar donativos para essas famílias ou essa campanha já está em pleno funcionamento? essa campanha já está em pleno funcionamento nós já estamos fazendo a divulgação nas nossas redes sociais no nosso site já estamos convocando as pessoas para nos apoiarem nesse sentido e já percebemos a participação da sociedade as pessoas físicas jurídicas estão sempre procurando a Santa Casa para dar o seu apoio e a mídia em geral você está sempre junto conosco nos fazendo mais vivíveis a sociedade levando essa informação porque é uma coisa que não pode parar a gente realmente precisa revelar para a sociedade o que a gente faz para envolvê-la e portanto nos fortalecer para fortalecer essas crianças e essas famílias Anilda quem estiver escutando a gente agora Esmeralda quiser fazer uma doação seja ela de material de limpeza material de higiene pessoal alimentos enfim como é que deve fazer? Isso nós centralizamos ali no Educandário Santa Tereza ali no Convento Santa Tereza que fica na entrada de Olinda Avenida Olinda 750 no bairro de Santa Tereza então qualquer horário comercial pode levar ali que tem sempre alguém para receber as irmãs que lá residem estão atentas estão disponíveis para receber essas doações Perfeito então telefone de contato também para outras informações eu tenho aqui que é o 3429 3686 conferem a gente prefere a central da Santa Casa que é o 3412 3800 Ivanil 3412 3800 isso então vamos repetir 3412 3800 nesse momento tem gente lá para atender Esmeralda? tem sim é a central telefônica lá da da Santa Casa de Misericórdia fica ali na Cabugá onde nós funcionamos no hospital Santo Amaro e lá eles fazem todas as anotações de pessoas que querem fazer a doação tanto de insumos como para no caso de ficar mais fácil também pode informar a conta corrente para alguma transferência que seja mais cômodo para a pessoa e que realmente tem sido até mais cômodo e esse valor certamente vai ser destinado para a aquisição dos gêneros alimentícios para a composição das cestas básicas muito bom então gente vamos repetir só o número aqui você pega o telefone aí dá uma ligadinha para lá o 3412 ou 3412 3800 3412 3800 e você vai estar ajudando as atividades da Santa Casa que não se restringem a questão de saúde somente não a gente tem aí várias realidades que a própria Esmeraldo tratou para a gente aqui trouxe para a gente não só da educação mas também de assistência aos idosos cegos tanto trabalho lindo que é acampado aí pela Santa Casa Esmeraldo queria que as suas considerações finais também aproveitasse e deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes nesse período agora que a gente está nesse período volta não volta uma parte que está voltando a outra que ainda está de quarentena no isolamento social qual a mensagem que você tem para esse período para esses nossos ouvintes perfeito é fato que nós precisamos ter muita paciência nesse momento nas nossas casas reclusos no nosso conforto é bem mais fácil mais difícil é para quem não tem conforto nos seus lares para quem não tem a alimentação necessária para se fortalecer nesse momento difícil então a palavra chave é solidariedade então esse é o momento da gente provar a nossa solidariedade é pensar no outro eu vi um comentário uma expressão muito interessante é muito fácil vencer uma guerra no sofá da sua casa quando você não precisa lutar não precisa se preocupar com o que tem na dispensa porque ela está abastecida mas a outra parte da guerra é aquela em que você não tem como garantir a sua segurança alimentar você não tem como garantir se fortalecer nesse momento difícil existem muitas pessoas nesse grau de vulnerabilidade e esse é o nosso papel é convocar as pessoas fazer esse chamamento e ajudar de fato nós relatamos nós publicizamos as entregas por depoimentos por fotos está tudo lá no nosso site nós temos uma assessoria de comunicação bastante atenta nós temos vocês para nos apoiarem nessa divulgação então a transparência é tudo nesse momento temos parceiros tem chegado parceiros para a gente assim fantásticos que vão ficar para o resto da vida isso fortalece não só nesse momento mas para o futuro para quem sabe um dia a gente não precisar mais disso mas por enquanto a solidariedade é necessária e urgente que coisa tão boa eu tenho a agradecer por essa oportunidade mais uma vez em nome da Santa Casa eu agradeço essa parceria com a Rádio Olinda e no programa tarde especial tão especial para a gente obrigado Esmeralda a gente está sempre à disposição aqui com certeza Santa Casa sempre tem espaço eu conversei com Esmeralda Moura gerente de assistência social e educação da Santa Casa de Misericórdia com tantas ações se você não pegou o telefone 3412 3800 você pode ajudar você pode fazer alguma doação pode entrar em contato e ajudar a manutenção lembrando que a Santa Casa de Misericórdia faz parte dos trabalhos da Arquidiocese de Olinda e Recife Misericórdia Misericórdia Misericórdia